Olá meus amores tudo bem com vocês espero que sim começando mais um vídeo aqui no nosso canal e o vídeo de hoje é muito 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 legal estamos começando a obra no nosso banheiro isso aí gente que tá um tempão para fazer a gente nunca fazia né e começou como vocês vão ver aí ó tá ficando a coisa mais linda nos rebocando né e vamos pôr a cerâmica só no chão por enquanto aí depois vamos colocar na parede gente esse aqui é o nosso banheiro ele tá assim no momento tá vendo ali a janelinha e aqui a laje a gente optou por fazer por laje por conta da caixa que vai ficar aqui em cima né aí ele tá desse jeito aqui ainda eu acabei de lavar aqui o chão agora e o vaso aqui ele tirou porque amanhã vai começar a obra aqui no banheiro aí aqui é o cano né que na verdade que é o chuveiro né aí tem o chuveiro né só que aqui eu achei que ficou muito alto olha aí ele vai cortar mais ou menos até aqui assim para poder botar o chuveiro aí que ficou resisto essa parte aqui é parte onde vai entrar a pia que também já tem e essa parte aqui aqui vai entrar o negócio do vaso da descarga aqui é porta caiu ele não soube por direito né olha aí ficou assim aí ele vai tirar essa porta tá bom vai tirar para poder fazer o acabamento aqui de cimento aí vai colocar ela de novo aí gente tô mostrando para vocês ele agora porque agora amanhã vai começar a obra aqui olha eu vou mostrar vocês detalhe por detalhe tomadinha aqui é o galão e assim tá nosso banheiro aqui ó o ralo não tá torto gente ele ainda não tá direitinho ele ainda não e o chão tá assim e esse aqui gente é o piso do nosso banheiro compramos duas caixas para pôr no chão ele é antiderrapante ele é bem brilhosinho ó como vocês podem ver compramos duas caixas pagamos contos disso em cada caixa eu sei que deu 169 duas caixas de piso aí vem aqui dois negócios de cimento cola e o rejunte ó tá vendo deu 169 mas a gente não sabe mais ou menos conta que deu separado no caso deu 30 30 quilos de rejunte ó que cada um é 15 né então no caso é 30 ó aí é isso deixa eu tentar puxar aqui não rejunte aí em cima ah tá foi o cimento cola a gente falei errado 30 quilos do cimento cola isso aqui é o rejunte aí que é o outro piso tá tá virado ao contrário foi o que botei assim porque ele é muito pesado olha que coisa linda é e 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 o banheiro tá ficando assim ó ainda tá tudo sujo aqui aqui ainda porque estão trabalhando aqui ainda aí aqui ó olha como tá ficando lindo eu vou trocar de lugar aqui por conta da janela aí aqui ele vai consertar ainda tá bom olha coisa linda gente tá muito fofo aí aqui ele vai terminar já aqui ele vai terminar já já depois do almoço agora ele foi almoçar né aí aqui também ó vai rebocar o teto vai rebocar tudinho aqui ó tá ficando muito lindo muito lindo gente voltei vou mostrar a vocês como tá ficando nosso banheiro e eu tô muito feliz aí vai colocar aqui a caixinha tá guardado né muito feliz é um sonho realizar gente nosso banheiro e ficou assim todo rebocado que coisa linda aí o nosso vaso que coisa linda a descarga dele é toda embutida tá com poeirinha porque eu ainda vou lavar né vou lavar aqui ainda aí eu ainda não lavei ainda porque meu esposo rejuntou hoje tá vendo ó aí eu tô esperando só que secar para poder lavar para poder lavar tudinho aí colocamos a piazinha aqui do do banheiro como acabei de falar tá sujo gente porque eu ainda não lá vem aqui aí eu optei por colocar essa prateleira aqui ó não tá muito alta não gente porque não dá para poder gravar direito né assim tá vendo aí aqui vou botar um depósito para colocar a pasta de dente escova de dente né e aqui eu quero botar uma planta caindo não sei onde que eu vou conseguir né aí ele ficou registro aqui ficou nosso chuveiro olha a gente que coisa linda tá muito lindo aí ele tem até um negocinho ali do ralo ele vai colocar ele tá por aqui ó ajeitando as coisinhas aqui deixa passar aqui amor aí aqui tá a porta do nosso banheiro aí ele vai colocar porque como eu fiz o reboco aqui ficou mais bonito tá vendo aí ficou até mais firme ó aí cadê esse aqui não é esse aqui ó ele colocou aqui aqui assim ó tá vendo vai ficar mais bonito ó gente tô muito apaixonada nesse banheiro aí vai colocar a porta eu vou mostrando para vocês gente nós estamos feliz e estamos triste ao mesmo tempo porque aqui em casa como vocês sabem não tem não tem poço e também a gente não tem uma cisterna grande então por enquanto não vamos poder usar chuveiro não vamos poder usar a descarga nem a pia do banheiro nem a pia da cozinha em a pia de lavar roupa por conta disso aqui a gente mora no Ceará eles vieram na casa vendo se a pessoa tinha cacimba ou não né para doar uma cisterna de 16 mil litros né então todo mundo aqui pegou nessa época a gente não tava aqui ainda então a gente nem sabia só fomos saber quando a gente veio para cá né então a gente perdeu essa grande oportunidade de ganhar uma cisterna aí eu só uso essa minha cisterna aqui que eu sempre mostro para vocês inclusive ela tá até essa pela metade olha então a gente só tem essa essa cisterna ali nessa caixa na verdade e só tem água ali quando chove quando não chove a gente não tem água ele tem que pegar na casa do irmão dele então a gente tá triste por essa situação já conversamos com o vereador né e não tem nenhuma resposta também fomos na secretaria onde que tem que resolver esse negócio da caixa d'água da cisterna né quer dizer 16 mil litros nenhuma resposta né e a gente fica triste porque quem precisa não tem e quem precisa não tem e quem não precisa tem inclusive até vende né só que a gente não tem essa condição de comprar essa cisterna agora por conta tem a gente vendendo dois mil mil e trezentos à vista então agora no momento a gente está apertado e não tem essa condição de comprar né aí como eu falei quem não precisa tem quem precisa acaba ficando sem né e meu esposo já foi lá de novo acho que ele foi lá duas vezes e nenhuma resposta na secretaria aí disse a mulher tinha dito né que talvez no meado do ano pode ser que venha essa talvez tenha de novo essa doação da cisterna essas coisas assim mas não é fixo não sabe né não tem certeza aí para acabar a cacimba aqui é em torno de quatro mil reais aí a gente não tem esse dinheiro e a gente já tá chegando o verão verão agora começa de junho pra julho né e o verão aqui não é igual no rio né no rio tá no verão chove né faz sol e chove no inverno faz um solzinho chove e aqui não é assim aqui quando é inverno é só chuva quando é verão é verão é raramente a gente tá no inverno tem um solzinho assim ó é difícil né aí a gente não sabe o que vai fazer né na quando vim o verão mas eu creio que se Deus quiser a gente vai conseguir uma cisterna né gente se vocês mora aqui perto também e tiver uma cisterna estiver usando quiser doar pra gente ou vender assim parcelado né a gente aceita porque é pior coisa que tem gente você não tem não tem uma cisterna na sua casa assim para não ter água né é muito complicado mas com Deus na frente tudo dará certo gente e esse foi o vídeo de hoje espero muito que vocês tenham gostado um beijo e até o próximo vídeo